Caminhos de Minas, um oferecimento, Laticínios Vimilk. EcoBi apresenta Networking Day. Oi, oi, gente! Passando para convidar você para o maior evento empresarial do Sul de Minas, é o Networking Day. E eu estarei novamente com vocês no dia 18 de maio, lá no Viena, e espaço de eventos em Pouso Alegre. Você não pode perder! Apoio, Associação Márcio Lubrimar. Hospitalar Soluções em Saúde, EcoBi, Artivel Chevrolet, Arroz Tio Nego, Rádio Viva e Book Comunicação. A V-1000 que leva até sua mesa, tradição e igualidade, preparado com todo carinho para você. São doces, iogurtes, queijos, requeijões e manteiga. Uma grande variedade de produtos com sabores incomparáveis, garantido por quem mais entende do assunto. Experimente Vimilk! Muito mais sabor em sua mesa! Cruzilha, que é conhecida como a terra dos cavalos, manga larga, marchador e também dos queijos. Afinal, ela fica na Serra da Mantiqueira. Daqui saem os melhores queijos do Brasil. Vamos fazer um tour pelos laticínios e falarmos muito dos cavalos. Também tem uma outra economia que surpreende aqui na cidade. Vamos conhecer uma fábrica de imóveis e uma outra de imóveis sacros. E eu vou te mostrar também gastronomia e hospedagem. E quem se lembra que em 2022 estivemos no Queijos Cruzilhas? E voltamos, vamos bater um papo com a Juliana, que é do P&D. Queremos saber, inclusive, sobre os cinco queijos exclusivos. E vamos falar novamente sobre o Santo Casamenteiro. É isso mesmo, Tatiana. Primeiro, queria agradecer vocês pela presença, por estar aqui mais uma vez prestigiando e conhecendo o nosso produto. Isso que você falou, a gente tem cinco queijos exclusivos. E esse que é o primeiro que vocês estão vendo é o Santo Casamenteiro. O Santo é composto de fatias de queijo azul, intercaladas por um recheio de nozes, cream cheese e damasco. E no final ele tem todo um confeito especial. Então, é um processo totalmente artesanal e exclusivo aqui do Cruzilha. E por Cruzilha estar na Serra da Mantiqueira, aqui se produz os melhores queijos. Isso, a gente tem uma vantagem, que é o que a gente chama de terroir, né? Que são características específicas aqui do solo, conferidas pelo solo, pela região, pelo clima, pelo relevo, que trazem alguns diferenciais para o queijo. Assim, mesmo que alguém faça essa mesma receita em outro lugar, o sabor vai ser diferente. E isso acaba protegendo um pouco os produtos quando a gente tem um terroir específico. Você falou de um, faltam quatro. Inclusive, tem um com café. Exatamente. Então, nós temos os nossos cinco produtos, que são os nossos produtos autorais, né? Desenvolvidos pela Cruzilha. O primeiro deles é o Santo, como vocês vieram ver, o primeiro mais famoso, eu acho, né? O mais premiado. E realmente, gente, ele é um bolo. Ele tem recheio e é uma delícia. É, esse queijo, inclusive, a brincadeira quando ele surgiu é que ele tem a lenda de que ele faz as pessoas casarem, né? Então, assim, você tem pessoas que vêm de longe para a cidade para comprar o queijo ou para ter o queijo na sua festa de casamento depois. Nós temos várias histórias de casais aí nesse sentido. Depois da lenda, depois do santo, né? A gente tem o queijo azul, que foi o primeiro queijo azul inspirado na receita original, né? E a gente, o primeiro azul brasileiro, né? Ele tem um diferencial do gorgonzola, que ele é um queijo que tem mais cremosidade. Ele tem maior tempo de maturação e mais cremosidade. E a partir desse primeiro produto originou o santo e agora o último que a gente lançou, que é uma receita de um queijo azul com café. A gente resolveu se propor esse desafio, né? Que era o como inovar mais ainda no queijo azul, que é um produto que você tem muita intensidade de sabor. Então é muito difícil você conseguir inovar e fazer uma coisa diferente ali e que você não tenha dois sabores contrastantes. E o café casou muito bem. Então a gente é um produto que só faz adição de café, a gente não tem nenhum aditivo, não é nada artificial, aroma. É realmente o café com leite mineiro. Helena, embora seja um laticínio muito grande, ainda é feito artesanalmente e com muita paixão. Tanto que o sucesso tem disso. Com certeza. Esse é um dos nossos cuidados, um cuidado que a gente tem com a marca, que a gente está crescendo, né? Porque a gente tem que expandir a marca no mercado, que esses produtos cheguem para cada vez mais consumidores em mais regiões. Então a gente precisa aumentar volume, mas não interferindo na nossa qualidade e do nosso processo. Porque realmente é isso que faz a gente único. É o processo artesanal, a mão do colaborador ali no queijo e cada queijo sendo único, né? Tendo um tratamento diferenciado ali. Agora vamos falar um pouquinho, porque queijo exclusivo é o mais premiado no Brasil e no mundo. Isso foi amor ou orgulho? Isso não, com certeza. A gente tem a meta interna nossa, né? De lançar produtos e tudo, a gente sempre levar e se desafiar nos concursos nacionais e internacionais. E é o que a gente costuma brincar, né? Ganhar prêmio uma vez é fácil, difícil a gente manter. É fácil se manter. Exatamente. Então isso pra gente também é um atestado de qualidade, né? Que olha, a gente ganhou prêmio, mas todo ano a gente continua trazendo prêmios nos mesmos produtos que a gente ganhou e em produtos novos que a gente tá lançando. Então eu acho que é um selo de qualidade pra marca. E também tem um empório, né? Pra quem tá assistindo, ficou com água na boca, com esses queijos deliciosos, pode comprar um empório. Exatamente. A gente fica aqui, inclusive, no sul de Minas, né? E a gente tem um empório aqui dentro da cidade, onde as pessoas que estão assistindo, se despertar curiosidade, todas as suas imagens aí, podem vir pra conhecer os nossos produtos. A gente vai, vai ser um prazer receber todo mundo e pode degustar os queijos, conhecer, inclusive os outros exclusivos, né? Que são Lenda, o Serra da Mantiqueira, que também são produtos da nossa linha, que eu tenho certeza que todo mundo vai se apaixonar. O Empório é de fácil acesso, fica na saída pra mim, Dorito. Eu vim conhecer o Museu do Cavalo Manga Larga Marchador. Eu estou com o Domingos, que ele é o curador do museu e queremos saber um pouco da história do museu, Domingos. O museu veio pra coroar várias iniciativas que a gente tinha de resgatar a história do cavalo manga larga e manga larga marchador, que tem origem em Cruzilha, né? Como raças que são nacionais. E por isso foi feito um grande movimento e conseguimos, através da Lei Rouanet, a instalação do museu aqui em Cruzilha. A história, ela vem por várias questões, né? E a principal delas é o acaso, né? Nada é planejado pra acontecer. E Cruzilha é uma cidade que fica no leito da Estrada Real, caminho velho, né? De Paraty a Ouro Preto, que é o primeiro trecho da Estrada Real. E por coincidência é o meio do caminho. Outra coincidência é que em Cruzilha não foi encontrado ouro. Então, o que aconteceu em Cruzilha? Cruzilha foi uma cidade, uma região de Cruzilha, por não ter essa questão do ouro, ela se especializou na criação de animais. No cavalo, para o transporte. Na vaca de leite, para a produção de alimento, né? E que alimentava tanto a região do litoral do Brasil, quanto o interior, aonde estavam as minas de ouro, né? O museu funciona todos os dias, né? Menos na segunda-feira. Então, de terça a domingo, ele está aberto para visitação pública, né? Nós temos funcionários que podem acompanhar, mas ele mesmo é autoexplicativo. Qualquer pessoa que vier vai entender toda a história fazendo o giro do museu. Estamos na Fazenda Narciso. Essa casa que estamos, ela tem mais de 220 anos. Eu estou aqui com o senhor Silvio Júlio Junqueira Pereira, mais conhecido como Julinho do Narciso. Seu Julinho, e queremos saber um pouco mais da sua história, e depois queremos que o senhor conte sobre as atividades da fazenda. Sou filho aqui de Cruzilha. Meu pai Minele, minha mãe de Guinha. Foram fazendeiros, né? Que iniciaram a criação nossa de cavalo, de gado, tudo. E eu tive o prazer e a honra de sucedê-los, né? Junto com meus irmãos, né? E continuamos aqui a criação de cavalo e de gado. Eu sou formado em engenharia civil. Voltei para Cruzilha na década de 80, em início de 80. E a paixão pelos cavalos, desde criança, continuou. E hoje crio, graças a Deus, aqui no sufixo Narciso. E com muito prazer. Hoje o cavalo, a gente sempre fala que quem cria cavalo, a gente só cria amizade. Verdade. As amizades são mais valiosas que os cavalos. Exatamente. E também foi agregando também a família. Meus irmãos voltaram, todos moraram fora. Hoje gostam de cavalo. E também, por ter sido um dos idealizadores do Clube do Cavalo e do Museu, isso foi uma coisa que a gente leva para sempre. O Museu, para mim, é o que os outros eram meu filho mais velho. Clube do Cavalo também, não vou falar que o Museu, foi porque o Museu, foi depois de ter fundado o Clube do Cavalo, através do Clube do Cavalo, que nós fundamos o Museu. Em companhia, até ruim citar nomes, mas somos de muitos nomes. Magdi, Júnior, muito, Coroa, Marcelo. São muitos amigos que me ajudaram lá na coisa. Cristiano Gutiérrez e vários amigos que hoje é um expoente, inclusive, a nível nacional. Você mesmo esteve lá hoje, você viu, você conheceu. Sim, o único no Brasil. É, o único no Brasil. Seu Julinho, fala um pouquinho da produção dos cavalos e também tem a produção de leite aqui na fazenda. É, nós aqui produzimos leite, produzimos milho, milho para grão, milho para silagem, para tratar os animais. Produzimos café, soja. Temos a criação de gado nelório também, que nós fazemos cria e engorda, cria, recria e engorda. E temos cavalos, né? Os cavalos que é o menino dos nossos olhos aqui, sempre foi. A gente vive isso dia a dia, eu gosto de montar cavalo, monta cavalo todos os dias. Tanto que ele nos recepcionou lá na frente a cavalo. Sem eu saber que você estava chegando. Eu fui, eu fui, eu sempre quero olhar uma coisa, olhar outra, então eu vou a cavalo. Eu já tenho um problema no joelho, meio crônico, então sempre eu gosto de andar a cavalo. E nós temos a criação do cavalo nosso, a minha mãe veio da Bela Cruz, fazenda da Bela Cruz, que foi, ainda é um grande expoente no cavalo hoje. E depois meu pai foi comprando umas éguas e tal, e aí eu entrei nessa época. E meu pai tinha comprado umas éguas de cruzamento Bela Cruz, Bela Cruz Favacho. E eu comecei com essas éguas, a base da criação do Narciso, onde eu comecei a fazer os cruzamentos. E fui através dos primos, Traituba, Campolindo, Favacho mesmo, Bela Cruz, o Aníbal, o Edu, o Paulo César dos Louvos, e todos os primos. E fomos fazendo essa alquimia e sempre prezando a marcha do cavalo. E é isso aí que eu preservo até hoje na tropa. Essa é a marcha que a gente gosta, a marcha antiga, a marcha que nós aprendemos a andar a cavalo. Senhor Julinho, para as pessoas que tiverem interesse em adquirir um cavalo manga larga marchador, o senhor recebe aqui na fazenda? Recebo com todo prazer, é um prazer até chegar aqui, quiser montar a cavalo, quiser dar uma volta, um passeio, conversar, bater um papo, tomar um café, nós estamos aqui à disposição. É bom e a produção da fazenda. Então fica aí o nosso convite para você que está querendo adquirir. Venha visitar a fazenda Narciso, que o senhor Julinho vai receber muito bem, não é isso, Julinho? Isso aí, venha que as portas estão abertas. Cruzília é uma daquelas cidades que é uma caixinha de surpresa. Além de ser a cidade dos cavalos e dos queijos, também é uma cidade que se fabrica muitos móveis. Aqui na Arte Arantes, eles fabricam móveis sacros. E eu estou com o proprietário Ezequiel e gostaríamos de saber um pouco mais, Ezequiel, sobre essas obras de artes que vocês fazem aqui. Então, a gente é uma empresa que é passado de geração por geração. Eu sou a terceira geração que já trabalha no ramo de madeira. A cidade de Cruzília é um município que tem muitas mercenarias do ramo dos móveis planejados. E nós, como fomos os pioneiros da cidade, a família nossa, foi evoluindo a parte artística da madeira. E então, chegamos na parte de arte sacra, que é uma parte mais artística, trabalhada. Então, conseguimos fazer móveis esculpidos, móveis trabalhados em diversos estilos, desde do neoclássico ao barroco mineiro, a móveis góticos. Todos os móveis aqui me chamam muita atenção, mas além de todos, uma cadeira aqui que me chamou muita atenção. Para onde ela vai e para quem você fabricou? Então, essa cadeira vai para a Arquidiocese de Alagoas. Lá ainda o bispo, a cadeira está vacante, então o bispo ainda não assumiu. O Papa não elegeu o novo bispo. Então, eles já estão planejando para a chegada do novo bispo à nova cátedra. E você me falou que fabrica para o Brasil inteiro, inclusive tem peças que vão para Cuiabá. Isso, esse altar aqui mesmo vai para Cuiabá. Aqui está um altar em estilo neoclássico, tudo feito em madeira cedro, com acabamento laqueado nesse tom bege. Onde está aqui em madeira, vai ser todo folheado a ouro. Então, ainda há muitos detalhes que a gente vai acrescentar. Ezequiel, também logo na entrada, eu achei que eram três peças, é uma só, uma verde muito bonita. O que é essa peça? Essa peça é um altar maior. Antigamente, a igreja rezava em rito orientado. Então, os padres ficavam de costas para o povo e de frente para Jesus, no caso. E esse altar vai ser, para ser usado dessa forma, vai para a cidade de Tatuí. Ele é feito no material moderno, é feito em MDF naval. É um tipo de material que já é imunizado e já vem com tratamento para a umidade, anti-umidade. A gente partiu para essa parte de arte sacra porque quis um diferencial. É um ramo que no Brasil há poucas pessoas que executam e também de maneira artística. A satisfação e a gratificação que a gente tem vai muito além. Estamos em Minas e um dos assuntos predominantes é queijos. Estamos no Laticínio Osório Barros e vou bater um papo com o Sandro. E queremos saber sobre esses queijos deliciosos desde a produção. Sandro? Bom dia. Bom dia, Tatiana. Tudo bem? Bom dia. Eu sou o Sandro, proprietário da Daticínio Osório Barros, certo? Tenho uma quantidade boa de queijo para mostrar. Sim, uma variedade grande. Uma variedade muito grande. E falar em queijo é muito gratificante. Porque a matéria-prima, que é o leite, faz tanta coisa, tanto produto, que eu falo para você, é muito prazeroso trabalhar com leite. Aqui eu tenho vários tipos de queijo. Tenho o parmezão, que é um queijo muito saboroso, vou pôr no macarrão. Provolone, que eu dei o fumado. Queijo prato. Tenho o meia cura, queijo cobocó, minas padrão. Tenho o 4 e 1, são quatro sabores. Golda, meia cura, meia cura de emberado e queijo prato. Tenho o golda também. O 4 e 1 parmezão, são quatro tipos de parmezão. O capa preta, o defumado, o temperado e o normal. Tenho o grande parmezão temperado, muito bonito, saboroso. O pimenta calabresa e o orégano. Tenho o capa preta, que é o parmezão capa preta, um calo envelhecido. Esse eu ganhei em primeiro lugar em Belo Horizonte, na Bampúdia, em 2019. Sabe, muito bom o queijo. Tenho ele defumado também, que é o parmezão defumado, bonito. Com um timbre aqui da de Cinosauros Barros, Cruzilha. E tenho ele grande também, de 5 quilos. Tenho fracionado, pequenininho. O queijo, como se diz, está na mesa de todos os brasileiros. Muito bom. Sandra, como é a sua produção? Sabemos da qualidade, porque os queijos dele são deliciosos. Fala um pouquinho da sua produção. Eu trabalho com uma média de 3 milho de leite por dia. Faço essas variedades. É um queijo artesanal. Ele é pasteurizado na cascata, que é uma pasteurização antiga. E o fermento que eu uso nesse queijo, ele é um antigo fermento que veio da Dinamarca. Há 200 anos atrás, os dinamarquinhos. É uma bactéria que eu cuido dela tem uns 15 anos. Trato dela, alimento ela todo dia. Por isso que dá um sabor e uma cremosidade muito grande no queijo. E vimos que você tem uma loja aqui no Marcínio. Então o pessoal vem comprar aqui. Vem comprar aqui. E eles podem conhecer a produção? Pode, claro. O nosso pai é um prazer. Então faz um convite para quem está nos assistindo para vir até a loja e se deliciar com esses queijos. Com certeza. Não vai arrepender. Vai ser muito bom. Vai provar muitos queijos. A variedade tem muita variedade. Um sabor diferenciado. Sabe? E é uma produção pequena, mas muito bem feita. E artesanal. Hotel Central, mais conhecido como Hotel do Justo. Ele foi fundado em 1971. É um hotel familiar que está na terceira geração. Durante a semana, recebe viajantes e final de semana, os turistas que vêm passear na cidade e cidades vizinhas. Quem faz a rota do caminho velho da Estrada Real? O hotel é o ponto de parada para quem parte da cidade de Carrancas. A sua localização é ótima. Bem no centro da cidade, na pracinha da Igreja Matriz. Estando em Cruzilha, não deixe de conhecer Hotel Central. E logo abaixo, ele tem um restaurante que vamos mostrar para vocês também. E bem no centro da cidade, em Cruzilha, na Praça da Igreja Matriz, logo após o Museu Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador, você vai encontrar, bem embaixo do hotel central, o Ipório Central, onde você pode fazer suas refeições, comidinha caseira, feita com muito carinho no fogão à lenha. O sistema deles é prato feito, mas muito bem temperada. Eles também têm uma parceria com o hotel, então você consegue se hospedar. E de segunda a sexta, eles servem almoço e jantar. De segunda a segunda, para o público em geral. E de vez em quando, rola um som ao vivo, bem de frente com a Praça da Igreja Matriz. Então, vindo à Cruzilha, você não pode deixar de saborear a comida caseira, feita no fogão à lenha, com muito carinho, aqui do Ipório Central. Eles esperam por vocês de braços abertos. Vamos falar um pouquinho de casa, de decoração. Estou na Marcenaria Obra e Arte, uma das maiores da cidade, e mais organizada com certeza, porque a gente se surpreende ao entrar. Eu estou aqui com seus proprietários, Ademilton e Glaucia. Nós fomos conhecer, Ademilton, a produção. Fala um pouquinho para a gente sobre a produção dos móveis. Então, a gente aqui fabrica móveis de alto padrão, né? A gente trabalha com um diferencial do que é folha, laminado de folha natural, muita laca, pintura. E a gente tem o processo cuidadosamente aqui processado da seguinte maneira. As folhas nossas a gente escolhe, né? Vem as folhas e a gente faz a colagem toda na Marcenaria também. Então, a gente consegue ter um padrão mais uniforme, igual de todas as folhas, para poder atender melhor os clientes nossos, sabe? E o que chama atenção também são os equipamentos que vocês têm aqui. Isso. A gente tem a Marcenaria, que é a Marcenaria padrão, toda a Marcenaria manual ainda, mas também com equipamentos de última linha, para poder produzir melhor, né? Então, a gente tem os Marcineiros Origem ainda, que faz tudo manual, nos mínimos detalhes, e tem as máquinas ajudando a agilizar mais todo o processo e ficar um padrão melhor ainda. Ademil, fala um pouquinho como é o trabalho de venda de vocês, nisso que vocês não têm loja. Isso. A gente trabalha com indicações e o principal é os arquitetos parceiros, né? A gente trabalha muito com o Rio de Janeiro e São Paulo e tem os arquitetos já que são parceiros da Marcenaria, que já indicam a gente para lá. E a gente faz também para todo o Brasil. onde que for, tiver a indicação, a gente vai e faz os projetos. Dentro da Marcenaria também, tem projetista dentro da Marcenaria também, então facilita a modulagem toda do trabalho. E hoje vocês têm uma quantidade de funcionários bem grande aqui, né? Isso. A gente conta com 29 colaboradores aí hoje. É, todos registrados, tudo certinho. Então a gente tem essa parceria boa com o pessoal daqui também. E você consegue atender uma demanda maior do que você já tem hoje? Por exemplo, se algum cliente que está nos assistindo quiser fazer uma cotação, você consegue atender? Conseguimos. A gente está, tem justamente montando essa estrutura para poder atender mais e com maior qualidade, né? Por isso que a gente fez o máximo de estrutura possível para poder atender bem os clientes. Então a gente já tem uma demanda grande que a gente pega vários apartamentos simultaneamente juntos, né? Então com essa parte de maquinário e pessoal a gente conseguiu agilizar essa parte de entrega também e chegar ao final para o cliente uma coisa... Tem uma disponibilidade boa assim para estar pegando outros projetos para executar. Entregas. Vocês que fazem as entregas, como que funciona? Sim, é o pessoal nosso... Praticamente o marceneiro que faz na marceneira ele pega o projeto que executa lá dentro o marceneiro executa o projeto lá dentro e ele vai na montagem. Então eu tiro as medidas, confiro tudo na casa do cliente com o arquiteto, passo para o marceneiro aqui dentro da loja ele fabrica aqui junto e vai na entrega também. Glaucia, você como mulher, dona de casa você faria um pedido na marcenaria obra e arte? Com certeza. Com absoluta certeza. Com os olhos fechados, que a gente aqui trabalha com muita eficiência e eu tenho certeza que o móvel sai assim... O cliente fica até cedo. ...100% do... na... no pedido que o cliente fez. Olha aí pessoal, ela garantiu. Então, para você que está assistindo tem curiosidade, está aí o Instagram deles visitem lá gostou de alguma peça quer fazer uma nova consulte eles. Histórias em Cruzilha não faltam estamos na fazenda Campo Limbo Linhagem JB uma fazenda centenária que existe desde 1871 nós vamos conversar com o Everson e conhecer um pouquinho da funcionalidade da fazenda que vai além de criar os cavalos não é isso, Everson? Sim, sim. Apresenta para o nosso público um pouquinho da fazenda e da história dela. É, a fazenda tem 1852 anos entendeu? Ela é uma fazenda funcional uma fazenda fechada em termos de criação de cavalo manganaca machador entendeu? É uma bagagem genética hoje para a história e para a raça a gente não participa de competições a gente fala que a gente tem bagagem genética aqui para fazer campeões entendeu? É uma fazenda funcional a gente tem muita lavoura a gente vive da fazenda entendeu? A fazenda se alto se paga então E foi a primeira fazenda a ser produtora tanto de gado quanto de leite? O primeiro boi que foi importado que veio da Suíça isso mesmo ele veio para cá entendeu? E uma das recordistas brasileiras hoje que é a jardineira JB que é a cria nossa aqui da fazenda entendeu? que chegou a falecer e ela é a colheça brasileira hoje de gordura é uma vaca vermelho e branca é uma vaca que deixou muita raça e que ficou na história de tudo aí como elas não só os cavalos como o gado também que faz parte da história nossa aqui Ué, você estava falando que aqui tem mais de 200 cavalos sim e também vocês tem eventos aqui, né? Eventos, é faz leilão de 2, 2 anos a gente fala o patrão ele faz leilão sempre de 2, 2 anos com a gente aqui entendeu? a gente faz uma live uma coisa sempre tem vendas diretas também entendeu? Hoje a gente fala que o atrevido o atrevido JB o atrevido velho foi um divisor de águas entendeu? É um cavalo que passou por geração geração por geração e tem muitos filhos dele filho, neto, bisneto taraneta dele que está ganhando o nacional entendeu? Vários animais que voltam nele entendeu? Inclusive gravamos já duas vezes com o nobre no Mangalarga Marchador veio daqui também o nobre trilho real de Mascana né? Ele é filho do holofote de São Lourenço que é a raça daqui isso mesmo então a raça do nobre saiu daqui sim uma parte paterna sim pra vocês verem que aqui na fazenda Campo Lindo saem grandes campeões campeões nacionais E vocês recebem aqui também o pessoal que está procurando um cavalo interessado faz um tour pela fazenda Exatamente aqui a gente tem venda direta a gente recebe pessoas que queiram um cavalo de cavalgada umas matrizes ou doador a gente vende embrião entendeu? Tem uma equipe boa de veterinária aqui com a gente já sabe? Então aqui a que a rena reprodução animal então a gente funciona a fazenda tem que funcionar entendeu? aqui funciona E falando em plantação vocês são bem equipados nós vimos vários maquinários inclusive um que parece o Transformers É o o pulverizador né? Sim hoje a fazenda tem um tem uma parceria com a Caxeta Agro entendeu? A gente planta muito planta lá soja milho batata feijão funcionar né? Porque o Brasil é o país do agro então acho que a gente não pode parar por isso né? Tem que aproveitar o que a gente tem né? que a terra nos dá A casa que estamos é muito linda e também a família pertenceu aos barões Sim aqui são esse é um dessemão de barões de ofendas entendeu? Aqui da fazenda Campo Alegre foi disseminando entendeu? Foi liberando para os filhos netos desnetos né? E aqui a versão da fazenda ela é saindo de Cruzilha e indo para Minduri Isso ela é entre Cruzilha e Minduri Estrada Boa Assalto Ela pertence a três municípios hoje Cruzilha Minduri e Uruoca Ela é pioneira hoje na criação de Cavalo Pampa entendeu? Ela foi a pioneira todos os animais Pampa saiam daqui entendeu? Campo linda aqui da JB está no Brasil todo E a data para leilão? Esse ano vai ter leilão? Sim, sim a gente está programando leilão para abril Aí pessoal vocês que são participantes de leilões em abril vai ter leilão aqui na fazenda Campo Lindo Caminhos de Minas foi um oferecimento Laticínios Vimilk Tchau Tchau Tchau